Música Meu nome é Marcatti, Francisco Marcatti, mas sempre assinei só o sobrenome, Marcatti. Sou paulistano, nasci em 62 e faço quadrinhos de mau gosto e desaconselháveis. São quadrinhos escatológicos, originários pelo underground comics, inspirado pelo underground comics dos anos 60. E sou eu mesmo que desenho, imprimo e fico com todo encalho em casa. Bom, eu sou da Zona Leste, do Tatuapé, nasci e me criei lá e moro lá até hoje, tatuapéense. Minha família sempre me ajudou bastante, eu tenho uma família de eu e mais dois irmãos. Meu pai morreu, eu era muito novo. Fui sempre muito estimulado pela minha mãe, ela sempre me ajudou bastante. Ela não gosta das histórias que eu faço, mas gosta dos desenhos. Música Eu aprendi sozinho a fazer, quer dizer, sozinho é uma mentira porque o que mais me ajudou foi esse contato que eu comecei a ter com quadrinhistas muito cedo. Com 15, 16 anos eu comecei a ter muito contato com quadrinhistas. Então a gente aprende junto, sozinho sem ser sozinho. De criança eu comecei a me formar além do, obviamente, Maurício de Souza, foi a grande fonte para mim. Depois, Asterix. O problema é quando nos anos 70 eu conheci o underground americano. E aí sim, a coisa desvirtuou na minha cabeça e foi muito mais produtivo. Mas ao longo dos anos eu acabei me distanciando um pouco da leitura referencial do quadrinho. E, assim, grandes influências para mim é o cinema, o cinema alemão de Werner Herzog. Mais tarde, o cinema clássico chamado clássico americano dos anos 40, 50, pela narração, pela forma narrativa e tal. E muito, muito da literatura de Henry Miller. Henry Miller é, assim, é quase um livro de cabeceira, uma bíblia, ou seja, como for a comparação. Quando eu sinto necessidade de criar uma nova história, de buscar a fonte, Henry Miller continua sendo a minha grande fonte. Nunca fui muito de ler quadrinhos nesses anos todos. Ultimamente, sim, tenho lido bastante. Eu me senti, assim, na necessidade de acompanhar, porque eu sempre li muito as coisas que eu lia no começo. Eu relia, relia. E, de uns anos para cá, eu tenho buscado não ler mais as coisas antigas e procurar o material de gente nova, de gente que está das novas gerações. E tem sido muito prazeroso ver a diversidade, né? Então, assim, tenho lido, ultimamente, bastante das coisas que estão acabando de sair. Pablo Carranza é espetacular. Ele faz quadrinhos, assim, tão bonitinhos quanto o meu. O Pablo Carranza, que faz a revista Smegma. Luiz Berger, uma pessoa extraordinária. Então, tenho convivido com esses quadrinistas tão românticos e agradáveis quanto o meu trabalho. Lobo Ramírez tem um trabalho, tem um traço maravilhoso. Recentemente conheci o trabalho do Bruno de Chico, também me impressionou bastante, principalmente pela textura de hachuras que eu gosto bastante. O Bruno de Chico é excelente também. Bom, a marca dos meus quadrinhos geralmente está associada à escatologia, né? Mas é engraçado porque eu não trabalho assim. Quando eu estou criando uma história, eu não estou criando uma história escatológica. A escatologia vem não sei de onde. Eu acho que eu tenho o intestino ligado ao cérebro. Mas eu gosto muito de tratar a questão narrativa, o conceito, as pessoas, os relacionamentos. Então, é um quadrinho de contundência social exagerado. É uma caricatura da sociedade. O meu processo de criação é muito metódico, por incrível que pareça. Eu primeiro desenvolvo um roteiro, um argumento, uma coisa muito elementar, como tópicos. Acontece isso, 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 isso. E depois eu vou atribuindo valores, que são valores numéricos de página. Então, essa cena vale tantas páginas, isso tem um comparativo. Essa é uma mecânica que eu peguei do cinema, que a gente conta por minuto. No meu caso, eu conto por página. Eu sei que eu tenho um limite de três páginas para aquela cena, ou duas páginas. E aí eu começo a desenvolver toda a estruturação. Dificilmente eu modifico isso no final, na história em si. Então, o esqueleto é um esqueleto rígido. O processo de impressão faz parte, eu considero, já incorporou até no processo criativo. Até quando eu estou desenhando, eu estou imaginando o formato. Eu estou desenhando a página par, página ímpar. E como aquilo vai se resolver na gravação da chapa. A máquina fica próxima à minha mesa. Então, eu trabalho sentindo o cheiro da tinta offset, da graxa da máquina e do papel. O fato de eu imprimir o meu trabalho tem muita relação direta com a viabilidade. O processo editorial, principalmente no mercado, que já era complicado no passado, hoje está pior ainda, te relega a fazer uma produção numa editora de um livro por ano, na melhor das hipóteses, um livro a cada dois anos. Eu tenho uma produção muito constante, muito grande. Eu preciso estar lançando três, quatro materiais por ano. Nenhuma editora em consciência vai lançar tanta coisa do mesmo autor. Então, a minha máquina sendo pequena, as minhas tiragens são pequenas, mas a minha produção é grande. Então, eu consigo colocar três, quatro coisas por ano com facilidade. Eu não tenho uma opinião formada sobre o quadrinho digital, pessoalmente falando, porque eu acho que há muitos anos manuseando o papel. Eu não sei se eu sou tendencioso por papel, pelo costume de 40, 50 anos lendo no papel, ou se a relação do cheiro. Eu tenho a impressão de que o papel ainda é mais forte do que o digital. O digital permite você conhecer coisas que eu não leria no papel, ou o gibi que eu não compraria, eu estou vendo na questão digital, ele é muito acessível. Mas a relação do papel e da tinta impressa eu acho que ainda é muito forte. É uma coisa muito curiosa como as pessoas, a grande quantidade de pessoas que compram o meu gibi, a primeira coisa que fazem é cheirar. O acesso a abrir um gibi é mais rápido do que você apertar botõezinhos na tela. Então eu acho que o papel ainda permite o movimento da cabeça, aquela coisa de você mergulhar na história com material físico. Esse meu catálogo aqui, ele representa isso. É um processo, mostro todo o meu processo de impressão, como é que eu faço e tal. A impressão, eu estou ensinando para o meu personagem o Frausio, como ele nasce, na verdade, do papel e tal. Inclusive na história tem até a coisa do cheiro, né? E esse cheiro fica grudado no papel. Então nesse catálogo, na verdade, é um gibi contando a história de como eu faço todo o processo de impressão, de acabamento, todo o requinte. A parceria com o Rato de Porão surgiu por causa da capa do disco. Eu já, nos anos 80, com aquela efervescência do rock e do rock alternativo, eu estava sempre na cena independente, já conhecia o João Gordo, assim, de se encontrar por aí e tal. Mas aí, naquele período, eles gostavam do meu quadrinho e eles foram fazer a capa do disco Brasil. E aí o João me procurou para que eu fizesse a capa do disco. E foi tão prazerosa essa produção, porque a gente criou a capa junto. Foi tanto essa, como logo em seguida emendamos a Narcofobia, que é o disco seguinte de 92. Como, é claro, não ia continuar eu fazendo todas as capas do Rato, eu, para preservar essa relação, eu tive a ideia de criar uma revista em quadrinhos para continuar trabalhando junto com o João Gordo. E isso aconteceu em dois números da revista. Foi muito produtivo na época. Essa aqui é a Rato de Porão. Essa é a RDP Comics, que é uma reedição do que saiu em 93, que a gente fez de uma forma independente, só que o meu era preto e branco. E agora, hoje, com o recurso da minha máquina, eu consigo fazer colorido e tal. Esse número são histórias que a gente fez pensando como música, como as músicas dos discos, como se fosse uma espécie de uma quadrinização, uma adaptação da música para o quadrinho. No meu processo de adaptação, primeiro fiz a Relíquia e agora estou trabalhando nos Miseráveis, eu conceituo como uma coisa de adaptação mesmo. Independente da dimensão do trabalho, eu trato ele com certa simplicidade, por maior que seja, como é o caso dos Miseráveis, vão ter 700 páginas. Eu faço como um plágio, eu roubo a história para mim. Eu transformo aquela obra, grande ou pequena, num resumo, como se fosse um argumento. Então, o processo é como faço todos os meus roteiros, como eu desenvolvo meus próprios roteiros, a partir só de um argumento que não é meu, é do Vitor Hugo, é do Eça de Queiroz. Então, assim, eu me aproprio da história da pessoa, do autor. A grande força do quadrinho, da linguagem do quadrinho, e o grande diferencial com as outras linguagens, é a capacidade, a portabilidade. Ele é o cinema que você leva no bolso, que lê no ônibus, que lê no banheiro. Ele é a literatura que tem imagem. Ele é o cinema com o som na minha cabeça. Ele é uma linguagem própria, que nasceu de várias linguagens juntas, e que é muito portátil. Ele tem som sem ter som, ele tem música sem ter música, ele tem fala sem ter fala, e tem imagens em movimento sendo estático. Ele não está ligado muito em raiz, numa cultura de um país. Ele é o retrato da diversidade cultural de todos os países em que produz. e principalmente no Brasil. Essa diversidade é muito, muito patente, por conta do quadrinho que lhe permite essa proliferação, essa coisa tão diversa da produção cultural brasileira. Ela está representada muito bem na história em quadrinhos. Eu lancei uma revista esse ano, chamada Lasca de Quirica. O número 4, uma das histórias, é fruto de uma oficina que eu dei no Sesc Pompeia, que do processo coletivo nasceu um roteiro, que eu peguei esse roteiro, perguntei para os alunos se eu podia usar, e a gente fez uma história, na verdade, coletiva. Eu adaptei aquele roteiro, não, eu peguei aquele roteiro e desenhei desse processo. Não era previsto fazer isso, mas de tão prazeroso que é. Então, eu acabo aprendendo mais do que ensinando. Essa aqui é a Lasca de Quirica. Essa é a revista que, durante o período, ela saiu bimestral. E é nessa, inclusive, que saiu a história, essa Space Fejuca, que é a história que foi feita com os alunos, os roteiros dos alunos. Na oficina foi falado do roteiro do processo de humor, de construção. Foi criado um roteiro do nada, em coisa de uma hora e meia com todo mundo, no método que eu uso para criar meus roteiros. E aí, o roteiro ficou tão amarradinho que aí eu decidi finalizar, desenhar a história, e ela saiu aqui na Lasca de Quirica. Música 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 Música